Então, no três, tá? Um, dois, três, tá valendo. Estou aqui em Banambi, na casa da minha irmã, a Lone, e estamos recebendo a visita de um grande artista, um amigo muito querido, que me deu uma grande alegria na vida, que a vida da gente é feita de momentos, e esses momentos, quando são alegres, fazem muito bem pra gente, pra alma da gente. E eu recebi uma homenagem que esse moço fez pra mim. Ele se chama João Paulo Decker. João Paulo Decker. Tá aqui comigo. E ele fez uma música com o parceiro dele, em minha homenagem. Rei da alegria. Ah, mas se tem um rei. E eu hoje estou tendo a oportunidade, então, João Paulo, de pessoalmente, te agradecer essa homenagem que vocês fizeram pra mim. E você regravou ela, além do disco do festival, você lançou um CD teu individual, quando você colocou essa música, Rei da Alegria também, né? Esse é campeão da alegria, né? E esse CD aqui é uma história tua, também uma gratidão, uma demonstração de reconhecimento pelo dom da música que você recebeu do teu avô. Exatamente. É teu avô, eu conheci ele. A gente não teve, assim, maiores amizades, mas eu conheci ele, era um bom músico. Ele tocava o bandoneão daqui e mostrava o... Seu Vili. Tom Vili. Tá sendo homenageado pelo João Paulo nesse CD. São Paulo, é muito bom estar contigo, te dizer muito obrigado pelas homenagens que você fez pra mim. Isso eu vou levar pro resto da vida, no meu coração, como um sentimento bom, gostoso e de agradecimento a você. Seu Bruno, pra mim o prazer é ainda maior, né? Porque ouvir do Senhor isso que o Senhor falou agora, a emoção que o Senhor sentiu de ter sido homenageado, pra nós a satisfação é maior ainda porque o objetivo era esse, né? Era reconhecer todo o teu trabalho, tudo o que o Senhor fez pela cultura, tanto da música gaúcha como da música alemã. E pra mim, é uma honra poder ser conterrâneo do Senhor, né? Eu comecei a tocar há pouco tempo, o Senhor já tem uma história riquíssima, né? Na música. E pra mim foi um prazer enorme poder conhecer o Senhor pessoalmente, né? Há uns anos atrás, quando eu morava em Jaraguá do Sul, o Senhor, juntamente com os testigos, eles foram tocar em Jaraguá, um baile, até eu acho que nem tinha ter falado isso. Eles foram tocar um baile em Jaraguá e aí a gente disse, não, mas a gente tinha que tentar falar com o Bruno, será que ele vai nos receber? Será que... Prontamente, né? A gente foi até no hotel, a gente falou, ó, os três estudos estão aí, sim, a gente gostaria de falar com eles, o Bruno prontamente desceu ali, conversou com nós, né? Acho que vocês estavam indo tocar, eu acho que era antes da passagem de som, não lembro bem. Inclusive, eu até tenho fotos disso aí, tenho fotos desse dia. Então, a partir dali, a gente fez uma amizade gigantesca, que me honra e me orgulha muito, né? Inclusive, a gente já tem até música junto, né? Já tem alguma coisa guardada lá, já pronta. E agora, os últimos anos, eu pude conhecer melhor ainda, porque fui visitar o Senhor Bruno lá em Porto Alegre, a gente teve conversas muito boas, e pude conhecer ainda mais, além do artista, o ser humano, né? E a pessoa incrível que ele é. E eu sempre comento isso com todo mundo, todas as pessoas que eu digo, olha, sentar e conversar com o Bruno Ney, ele é uma coisa... passa uma energia boa pra gente, que é uma pessoa de uma cultura gigantesca, de um talento gigantesco, de uma história gigantesca. Então, realmente, fico emocionado em poder estar do lado do Senhor, e ter essa amizade com o Senhor. Essa homenagem que a gente fez pra ti, ainda é pouco pro que o Senhor merece. Obrigado, muito obrigado. Esse CD que o Senhor tem em mãos aí, é uma homenagem também pro meu avô, né? Sim. Meu avô tocava Bandoneon, e tocava gaita também. E ele faleceu em 2004, e ele sempre dizia que a herança, os instrumentos, iriam ficar pra quem aprendesse a tocar. Então, no ano de 2005, 2006, o pai trouxe a gaita pra casa, a gaita que era do meu avô, ele trouxe pra casa, e eu já, pronto, já fui atrás da gaita, já peguei, já comecei a mexer, e de repente já começou a sair alguma coisa, e o pai disse, não, eu vou colocar o João na aula, eu acho que vai dar certo. E a partir dali, então, eu comecei a fazer aulas de acordeon, e comecei a aprender, enfim, em seguida eu já tomei como profissão, foquei nisso, eu disse, vai ser isso, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, né? Que é a música. E comecei a tocar, e começou a dar certo, né? Comecei a participar de festivais, já entrei em bandas pra tocar, enfim, desde muito jovem, com 16 anos eu já tava na ativa, já tava tocando, né? E então esse CD é uma homenagem também, né? Sim. Pro meu avô, que foi a grande inspiração, o grande responsável por ter feito eu me tornar músico hoje, né? Então aí tem o repertório de músicas alemãs, porque meu avô é de origem alemã, né? Sim. Assim como eu também. Então tem o repertório de músicas alemãs aí, que eu lembro dele tocando, e também tem coisas dos futuristas aí também, que era muito tocado no Bando União, então... E também em homenagem ao senhor, que tanto defendeu também a cultura alemã, né? Durante a trajetória, assim como a música gaúcha, mas também a música alemã. Então a gente aproveitou essa oportunidade pra colocar essa música em homenagem pro senhor também, nesse CD. Muito obrigado. Eu escutei aqui uma música que eu gravei também com o Sr. Chiruz, a nossa Erika. Ah, Erika! Essa é uma das mais antigas. É a nossa tradicional, né? Tem muitas gravações aí. Parabéns, João Paulo. João Paulo Tec, meu amigo, foi muito bom, tá contigo. Prazer é meu. Mas que tal você tocar um pedacinho da nossa música aí? Com certeza, vamos fazer um trechinho pro pessoal ouvir, então. É, conhecer. Muita gente não conhece ainda, né? É, essa música aqui, então, que a gente compôs, a Melodia Minha e Arranjos Meus, a letra do Carlos Machado, né? É, o Carlos Machado. Isso, o Carlos Machado. E na interpretação minha e do Nando Soares, no festival. E aqui também, no CD também, tem o Nando participando aí, cantando do Mico. E a letra fala um pouquinho da história, que vocês também vão acompanhar aí no documentário que tá sendo feito, né? Então, vou tocar um pedacinho aqui pra vocês. e aí e aí e aí e aí e aí É da linha Caxambu Este cantor do Rio Grande Voz marcante e gestante Uma prece confiante Redesenhando este mapa Veio mesclar nesses pagos As alegrias e afagos De sua gente imigrante Das mãos que semearam a terra Alimentando o seu povo Brotaram um canto novo De acalentar tantas almas Por partilhar mil sorrisos Em versos e melodias Cole a paz todos os dias Nos campos férteis das palmas Os Deir aos prestigios Nunca perdeu a essência Sempre mostrou competência Muito trabalho e talento Pra conduzir seu destino Vai pontuando a memória Escrevendo sua história Ao compasso de seu tempo Escrevendo sua história Na animação de fandancos, de querpes e muitas festas Foi aparando as arestas da riqueza cultural Que traz para o nosso estado o mais pujante progresso Marcando por seu sucesso a cultura regional Anda mundos na certeza que o sonho a gente reparte E quem abraça sua arte conquista seu novo dia Por dominar com destreza canto crioulo e alemão É aclamado em todo chão como campeão da alegria Os negros prestigios nunca perdeu a essência Sempre mostrou competência, muito trabalho e calento Pra conduzir seu destino foi culturando a memória Escrevendo sua história ao compasso de seu tempo Salmo de la Terra Mas o seu tempo Agradeço a Omni